Vamos nos aproximando das eleições 2022, de olho no calendário, agora há pouco eu falava sobre os debates entre os candidatos aos governos estaduais, tem data marcada também para o confronto entre os adversários na corrida ao Palácio do Planalto, e a gente fica de olho nesse calendário porque aos poucos vamos nos aproximando do dia das eleições, no dia 2 de outubro. Bom, ontem, sexta-feira, terminou o prazo para que os partidos políticos realizassem as convenções para deliberar sobre a formação de coligações e a escolha dos candidatos e candidatas que vão disputar as eleições 2022. E agora, como é que fica o calendário, quais são os próximos passos, as próximas datas desse calendário eleitoral? Para nos ajudar a trazer essas informações, a gente conversa mais uma vez com um especialista no assunto, está na linha conosco, o Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, sempre nos atendendo gentilmente, fizemos o Alberto Rolo cair da cama novamente, né Alberto? Bom dia, obrigada por nos atender, como vai? Bom dia, Débora, sempre um prazer falar com você e com os amigos da Band News FM. Eu acordo normalmente cedo, porque tem aula de manhã, então é normal, não tem problema nenhum, vamos lá. Já está acostumado, então vamos. Bom, falando em horário, falando sobre datas, queria começar esclarecendo nessa conversa para o nosso ouvinte, o que acontece a partir de agora, né? Porque tem uma série de regras, uma série de prazos, tem uns detalhes aos quais a gente deve ficar atento, né? Nós jornalistas, o eleitor também, quem trabalha na área ou não, após esse prazo de ontem, né? O que significa esse final das convenções para deliberar a formação dos candidatos, né? E agora os próximos passos nessa primeira semana de agosto? Então, você destacou, né? Ontem terminou o prazo para as convenções, o prazo foi do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto ontem, é uma exigência da lei, todos os partidos escolheram todos os seus candidatos, desde o presidente da república até deputado distrital, lá no DF, e agora essas escolhas vão ser levadas a registro à justiça eleitoral. Quem, inclusive, já fez as convenções antes, já protocolou esses pedidos na justiça eleitoral. Já tem muitos estados, aqui em São Paulo também já tem vários partidos, que já protocolaram na justiça eleitoral esses pedidos de registro. Qual é a data para esse protocolo? Até o dia 15 de agosto. Então, ainda tem aí mais alguns dias, até o dia 15 de agosto é o último dia para protocolar esses pedidos de registro. E aí, no dia seguinte, 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. Então, você pergunta, Débora, o que a gente precisa saber ainda nesses dias, né? Com a escolha dos candidatos em convenção, agora não pode mais tocar. A lei permite alguns casos, aí são as exceções, para fazer essas mudanças. Então, por exemplo, se alguém for à justiça eleitoral e indeferir o registro, aí pode trocar. Se alguém desistir, renunciar, aí pode trocar. E aí, uma outra possibilidade um pouco mais desagradável, que é algum candidato que falecer, também nesse período, o partido também pode trocar. Se não, não pode mudar mais. A gente já tem os nomes colocados. Quem faltava vice, decidir os vices e assim por diante. Aí, dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. Então, daqui até lá, Débora, ainda não pode ter pedido explícito de voto. Então, vamos tomar cuidado nas redes sociais. De vez em quando eu vejo aí algumas postagens. Por enquanto, já são candidatos escolhidos em convenção, mas não pode ter pedido explícito de voto. E nem nós, cidadãos, jornalistas, eu, advogado, o eleitor, o cidadão comum, também não pode colocar nas suas redes sociais pedido explícito de voto. Por enquanto, se não, gera multa. O castigo, a pena é multa para qualquer um, para os candidatos e para os eleitores também. E aí, a partir de 16 de agosto, aí pode pedir voto, é campanha normal, Débora. Tem uma dúvida que até é frequente aqui entre os nossos ouvintes. Foi importante você ter citado essa questão de pedido de voto, porque alguns ouvintes perguntam o seguinte, qual é a diferença desse pedido explícito de voto e de uma manifestação por determinado candidato, de uma preferência, um favoritismo por determinado candidato. É uma linha muito tênue aí, né? É importante a gente deixar claro essa diferença. Ah, quer dizer que eu não posso expressar quem é o meu candidato favorito, eu não posso me manifestar, fazer uma postagem, a gente fala muito de cuidados pela internet, né? Então, acho que é importante a gente esclarecer essa diferença, Alberto. Então, vamos lá, para ficar bem claro. Pedido explícito de voto é a expressão da lei. É a lei que usa essa expressão. Então, o que seria o pedido explícito de voto? Vota em mim, do candidato, ou o eleitor, o cidadão que vai fazer a postagem, vota naquele candidato, ou vota no candidato que eu acho que é o melhor. Esse é o pedido explícito de voto. Outros comentários, outras postagens, do tipo, fulano de tal é o melhor, fulano de tal já trabalhou, já mostrou que fez isso, já mostrou que faz aquilo. Esse tipo de apoio, e você usou a palavra certa, Débora, porque a lei também fala isso. Apoio eu posso manifestar neste momento. Eu apoio o A ou eu apoio o B. O que não pode é, vamos votar no A ou vamos votar no B. Esse é o pedido explícito. Fora isso, eu posso... Qualidades pessoais, olha, o candidato tal já mostrou que fez isso, já mostrou que tem experiência. Ou, ao contrário, alguém que é novo, olha, o candidato nunca exerceu nenhum cargo, vamos dar uma oportunidade, alguma coisa neste sentido, é possível desde já. O que não pode, é o que diz a lei, pedido explícito de voto. Bom, aí a partir do dia 16 de agosto, aí sim começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet, comícios, passeatas, propagandas em alto-falantes, distribuição de material gráfico, tudo isso aí está permitido. E aí começa também a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, a partir do dia 26 de agosto, certo? Final do mês, exatamente. Aí são 35 dias da propaganda eleitoral gratuita, dividida em pequenos blocos e nas inserções durante a programação. Agora, uma coisa importante destacar, viu, Débora? Você mencionou a partir do dia 6 de agosto tem a propaganda eleitoral, mas o impulsionamento só os candidatos e os partidos é que podem fazer. Só quem pode pagar, só quem pode fazer impulsionamento na internet, nas redes sociais, são os candidatos. Também tem que tomar cuidado com isso, Débora. E como ocorre essa fiscalização e possíveis advertências? Quais são essas advertências? É, na verdade, a fiscalização somos todos nós, qualquer, o site da Justiça Eleitoral já tem lá um ícone, uma janela preparada para fazer essas denúncias online e a Justiça Eleitoral tem aplicativos que podem ser baixados nas lojas principais, né, de aplicativos, e aí você tem no seu celular aplicativo da Justiça Eleitoral para fazer denúncia. Hoje qualquer celular tira foto, faz vídeo, e aí você envia para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai investigar se é caso de abrir um processo. É lógico que ninguém pode ser punido sem ter processo, sem ter defesa, né, então a Justiça Eleitoral investiga se aquela denúncia merece um processo ou não, e aí começa o processo, e se no final aquele candidato ou eleitor for punido, vai ser condenado a pagar uma multa. E nas redes sociais o impulsionamento tem que ter identificação, por isso a gente vai saber, quando a gente tiver lá nas nossas páginas, tiver uma propaganda eleitoral, vai ter identificação. Não, esta é uma propaganda eleitoral paga pelo candidato tal, vai ter escrito. E aí quando alguém fizer postagem e impulsionamento indevido, não vai ter essa identificação, e aí fica fácil a Justiça Eleitoral investigar e eventualmente punir quem fizer coisa errada. A gente falava sobre o prazo do registro das candidaturas, e o que acompanhamos aí ao longo dessa última semana foi uma corrida. O brasileiro tem fama de deixar as coisas para a última hora, toda vez que tem um prazo, tem que entregar a declaração do imposto de renda, tem que fazer a inscrição no vestibular. Não dá para generalizar, mas tem uma boa parte que deixa para a última hora. E quando a gente está falando de campanha eleitoral, de definições de prazos, tem muitos candidatos que estão de olho nas pesquisas. Há uma certa indefinição, tem gente que acaba desistindo. Nessa última semana a gente acompanhou até praticamente os 45 do segundo tempo, definições de vices nas chapas, por exemplo. Agora eu queria te ouvir sobre aqueles candidatos que devem ser ainda julgados, que têm recursos, que têm candidaturas impugnadas. Tem um prazo para que eles sejam julgados também pelos tribunais regionais eleitorais? Qual que é o prazo máximo e a gente pode ter definições ainda até antes da eleição? É importante essa pergunta para o eleitor ter conhecimento, né? Então vamos lá. Existem candidatos que têm pendências na justiça comum, a ação de improbidade ou o processo criminal, não é? Isso não impede que eles peçam os registros, vão pedir até o dia 15, como nós falamos. E aí a justiça eleitoral vai decidir se eles podem ou não serem candidatos. Então a gente estava discutindo, inclusive, esses últimos dias, aquele julgamento na STF sobre a retroatividade da nova lei de improbidade, que vai beneficiar um ou outro candidato. Então tudo isso vai influenciar na decisão da justiça eleitoral, sim. Mas quem examina, Débora, se o candidato está apto ou inapto, e é isso que vai aparecer anotado no site da justiça eleitoral, apto ou inapto, é a justiça eleitoral. Então o candidato pede o registro, um dos requisitos é juntar as certidões de distribuição de processos, né? Quem não tem processo nunca passou por isso, nunca precisou, mas quem tem processo e os candidatos, a lei exige, eles têm que juntar essas certidões, certidões da justiça cível para dizer se tem processo ou não, certidão da justiça criminal para dizer se tem processo ou não, e se tiver processo, é um outro documento que chama certidão de objeto e pé. O que significa objeto e pé? De que trata o processo, qual é o assunto, objeto e pé, situação. Em que situação está esse processo? Tem condenação, não tem? Tem defesa, não tem? Já terminou, vai ter audiência? E aí, com base nesses documentos, hoje tudo sai pela internet, viu, Débora? Antigamente, né, eu já tenho o cabelo branco, né? Antigamente era tudo de papel, ficava horas na fila para pedir essas certidões, não. Agora tudo sai pela internet, é muito fácil. E aí, junta no processo, o processo é eletrônico, também é importante, qualquer ouvinte pode ter acesso, entra no site da justiça eleitoral e vai ter acesso a esses documentos, né? O processo é eletrônico e é público, qualquer um pode ter acesso. Então, aí a justiça eleitoral, com base nesses documentos, com base nessas certidões, vai decidir, candidato está apto ou inapto. Mas tem uma coisa importante, Débora, que o ouvinte precisa saber. Depois que o tribunal, né, as decisões são nos tribunais regionais eleitorais de cada estado, só presidente da república e no TSE, mas depois que a justiça eleitoral julgar nos estados, ainda cabe recurso para o TSE. Então, é possível que o candidato seja, o registro seja indeferido, ele seja considerado inapto, mas ele tem o direito de recorrer. E enquanto o recurso está tramitando na justiça eleitoral, ele continua sendo candidato. O nome dele pode aparecer na urna e ele pode receber voto e depois se os votos vão ser contados ou não é outra história. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, Débora, quanto tempo tem a justiça eleitoral para decidir? A lei fala 20 dias antes da eleição. A lei diz isso. Os registros têm que estar julgados 20 dias antes da eleição para que nós, eleitores, possamos saber quem é que pode ser candidato, quem é que não pode. Mas, às vezes, dependendo do volume de processo e dependendo dos recursos que chegam lá no TSE, esse julgamento definitivo acaba acontecendo só depois da eleição. Então, não é difícil a gente ver essa situação de novo nessas eleições, Débora. Pois é, como já acompanhamos. E aí, é uma confusão danada na cabeça do eleitor, mas aí, se isso acontecer, a gente vai voltar a conversar, sem dúvidas, aqui ao longo da nossa programação. E até as eleições também, tenho certeza que a gente volta a conversar, trazendo mais detalhes sobre esse calendário bastante detalhado. Quero agradecer demais a especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, gentilmente nos atendendo nessa manhã de sábado. Obrigada, viu? Um bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço, Débora, mais uma vez o convite. E um bom dia, um bom trabalho para você e para todos os ouvintes da Band News FM. Obrigada.